Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Eu só repeti a fase anterior mais uma vez e não ganhei muita XP não, só subi um level Então eu devo estar bem perto de subir mais um level E eu vou botar mais conta em ataque porque eu quero bater cada vez mais forte Agora vamos indo para a fase aqui, a Demon's Tower Cara, essa fase aqui é brava Tá, tem toda essa conversa aqui no início Ah não, agora lembrei Para entrar aqui você tem que ter a senha que você ganhou pela princesa Quando você descongela ela Aí agora você não precisa esperar ninguém falar nada não Por isso que quando ela mete o pé ela deixa essa asinha ali Porque Se você não tiver a senha você pode só voltar ali Opa, tem um caminho para cá? Não, é pelo outro lado Enfim, cara, essa fase aqui é muito maneira Eu acho que essa é a minha fase predileta Eu gosto muito dos monstros que estão aqui E são bons de bater, sabe? Eu mesmo me sinto muito feliz batendo nesses caras E o próximo level é o que eu vou botar ponto em inteligência Para poder Porque eu estou batendo forte o suficiente Só que eu quero bater mais vezes Minha defesa está boa também Ah, não é aqui que segue para o outro canto Será que aqui tem alguma coisa? Não, não tem Então vamos continuar subindo aqui para cima Uh, o Leonás morre É, não tem nada para cá também Morre? Opa, headband Bom, com certeza nessa fase aqui eu vou conseguir Os itens muito bons Aí já subi de level já Sabia que não faltava muito E cara, agora com um HP desse tamanho Eu acho que não vale a pena ficar catando Catando os itenzinhos no chão não Esses herb, pô 20 de HP é muito pouco Tá, tem um caminho para cá Para seguir nesse canto aqui Conseguiu o Middle Barret E para cá tem outra parada Qual o item aqui? Ué Ah, Battle Tomahawk Eu consigo muito machado com esse cara Só porque eu não optei pelo machado De Assis Mas enfim, vamos seguindo Tem esse monstro aí E felizmente ele apanha fácil Aí você vai vendo o boss lá Seguindo o caminho Subindo junto com você Isso aqui é uma torre, né Demon's Tower Eu acho que sim Fica bem óbvio que é uma torre Play Orihau Pô caramba Galera, calma aí Vai que calma Estava nele me mandar Sou muito aquecadinho Para morrer Cara, esse Breath é muito bom O contra-ataque dele Só que eu preciso de mais defesa ainda Pô, da primeira vez Que esse carinha foi para cima de mim Eu levei um puta de um susto Porque para mim ele era só estátua Estátua Vou na cabeça Vou na cintura Eita, vamos ficar jogando bomba em mim Mas Eu não lembro se é nessa fase Ou se é na última Mas tem uma parada muito maneira Que... Maneira não, né É difícil de conseguir Mas você consegue uma alma braba lá Que você precisa arrumar a chave Então você tem que ficar repetindo a fase Um correiro de vez Uh, consegui acertar ele muito na cagada Ele estava tipo No limite do meu alcance Ah, e você precisa de três chaves Para poder chegar em algum lugar lá E eu acho que assim Tem uns dois tipos de bichos diferentes na fase Que dropam Dropam a chave Então, pô Você tem que ficar Assim, todas as vezes que eu consegui Eu tive que fazer a fase No mínimo mais Sei lá Mais seis, sete vezes Tá, eu vou apostar seguindo por aqui Eita, esses robôs são bravos Mas eu não me acostumei com a velocidade Da claque dele Ele é muito lerdinho Forte, mas lerdinho Acho que ele está subindo por aqui Eu já estou com um UTP lá embaixo Ué, faz esse ponto ataque É, o ponto ataque não é tão constante não Mas cara, eu ganho muita porrada Eu fico pasmo Mas eu também Ainda Comparado ao ponto Eu vou aguentar porrada Futuramente Eu acredito que eu ainda Sou muito fraquinho E tem pouca vida, né Estou com uma defesa muito boa Mas pouquíssima vida Eita, tem um robô de ouro ali Ah, eu adoro quando uso o ponto ataque Aí, matou E que coisa de item Hard Bracelet Pô, já tomou o tempão na merda de HP Eita, esse... Pô, em linha reta Em linha reta É muito impossível vencer esses caras E morrer Mas tem um pelo menos Antes de voltar lá Eu vou descobrir os itens aqui Que eu acho que tem umas parada Muito boa Vamos ver Não Pode voltar isso aqui só pra... Não, isso aqui É bem melhor Uh, isso aqui é muito bom Ah, diminui muito a destreza Mas aumenta muito Muito minha defesa E o ataque Então eu vou botar isso aqui Tá, vamos voltar aqui Descer o Mario nesses malucos Eu também tenho que voltar E pegar meu item, né Ah, meu item que sinceramente só coloquei Porque ele tem a defesa muito boa Porque também o que eu tava já... Pô, já tava mal ultrapassado É, essa clava aqui que eu tô usando não acaba não, né Flail, não sei como é que seria Sei lá, esse negócio que eu tô usando Ele é bom Mas já tá começando a chegar na hora De eu começar a... Ter dois tipos de arma diferentes Play, play Esse fogo de causa é muito bom Eita, tem mais um maluco ali Nem tinha visto Ah, isso aí é no andar de cima Não tem como eu pegar o negócio Que não tá no andar que eu tô Oh, caramba Empada Pô, eu achei que eu ia tá subindo mais level aqui Eu achei que tipo, até esse momento eu teria subido uns dois levels Mas aqui é herdinho de ganhar XP Até mesmo os malucos são fortes, né Os caras demoram pra morrer Eita Cara, esse maluco chapulhetaram minha vida, hein Mas tudo bem, vida que segue Fugiu um pouco Caraca, ele me alcança sem me alcançar Mas que isso? Ah, aproveitar que já cheguei aqui Vou pegar um air power antes de ir pra cima desses malucos Ah, pelo menos eu não tomo minha defesa ali pra high Parar de diminuir um anjo depois Eu não sei como é que funciona isso aí É muito doideira Que às vezes Eu levo uma porrada e ajuda Às vezes eu levo uma porrada e diminui Eu não sei como é que funciona Um lance de resistência a tipos de coisa, não Peguei muito desse lado Do outro lado tem alguma coisa Não, né Não tem não E aqui abaixo tem os sapos boxeadores Gosto deles Sapo maromba Sapo maromba Sapo, sapo, sapo Sapo maromba Caraca, eles aguentam a porrada bem Não sou maromba à toa mesmo E satã Então, esse satãzão aí gigante Ele que Ele que Ele dropa Qual o nome do negócio? Esqueci As chaves As chaves Vou usar esse Wicked Vou botar mais ponta em força Hum, essa fase é escrota Eu luto contra um Kage Boosting meu Só que ele é muito mais fraco que eu Na verdade não Eu sei que ele se me acertou uma porrada Tô na merda Opa Achei que tinha alguém na minha frente Eu ligo nada Ataquei aleatoriamente É, aqui eu nunca entendi muito bem Esse lugar Aqui que é a sala do satã Tem o correiro de satã Aqui que é o melhor lugar Pra farmar Farmar as chaves E se eu não me engano Esses gárgulas aí Que são esses bichos Que parecem as estátuas Na verdade Esses aí São os estátuas de bichos Né No caso Mas enfim Eu acho que eles também Têm uma chance De dropar a chave Também Pô, forte ele Ali Droparam uma chave Merda Agora tem que tampar ele na porrada Então Não usa a chave Enquanto você não Vinha pra cá Porque ela só conta uma vez Se você usar E usar errado Você vai ter que conseguir Mais três Você tem que já vir pra cá Com as três chaves São tudo igual É tudo Prison Key Prison Key não Qual o nome Taler Key Ah é né Eu tô com a destreza baixa Porque eu perdi Eu desequipei aquele item Que aumenta a destreza E eu equipei meu capacete Depois que eu morri Eu acho que não Tá bom Ih Satãzão bravo Rapaz Ele é forte Rapaz Ele é forte mesmo Aí Tranquilo nem tanto né Mas enfim Acho que agora Eu tô de cara Que com Final Final boss não O chefão dessa parte Que é aquela moleque Que eu tenho embaixo Que passou voando E largou o clone Pra usar pra dar porrada comigo Enfim Ela não é muito difícil não Só tem que ter calma Aí O negócio vai subir Ih Vamos lá Merendar Essa Jalota na porrada Você tem que É Ter cuidado pra isso Não acontecer Porque se ela Dá uma Uma volta aí Com uma foice E pega tu Você tá na merda Porque se tira Vida pra caramba Eu não morri Não Morri agora Então é isso Tem que bater nela E Parar de bater Na hora certa Depois ela vai passar Lá no final Não dá pra atacar ela Na sombra Aí ela vai passar aqui Jogando coisa Vai passar por lá Por trás de novo E agora ela vai pousar Aí quando pousar A gente merenda ela Na porrada É nessas partes Que eu sinto muito A falta do ninja Porque ele tem o backstab Então qualquer golpe Que você dá por trás Ele dá tipo Muito mais dano E porra Nesses chefes assim Caraca É absurdo Aí aqui Quando ela solta essas penas Fica mais tranquilo Que você pode bater nela Vontade Porém Ser tomadono Também Mas é aquilo O ninja É um rebocador De chefe Até agora Foi o melhor personagem Que eu já usei Aí perdi o tempo Tem que esperar ela pousar Completamente Hum merda Me fodi Talvez eu sobreviva Porque eu tenho muita vida E uma defesa boa Sobreviva Tá Agora só tem que ficar No sapatinho mesmo Cuidado pra caramba Alta precaução Aqui Que agora Eu acho que ela vai chegar E vai pousar Não sei Deve Não Vai passar É Tando rasante Agora então Ela deve pousar Então é isso Espera ela pousar 100% Mas eu acho que Agora eu mato ela Boa Eu vou com calma Merda É Faltava um pouco mais Do que Talvez se eu tivesse Hido com coragem Pra bater nela Ia ser diferente Aí Matou E é isso Mais um Chefe finalizado Vou mostrar aqui O item Qual o item Opa Ringmail Boa Mas também Eu consegui uma parada Muito boa agora Então vai ser difícil Ser melhor Do que o negócio Que eu consegui Tá Vamos descobrir aqui O que são Desvendar os itens Que eu recebi Que eu consegui Recentemente E vamos analisar eles Com muita frieza Aí Isso aqui É muito caro Glória a Deus Isso aqui É muito ruim Isso aqui também Isso aqui também Isso aqui também Dinheiro Isso aí Ah Não Quero destreza e porrada Então é isso aí Eu vou finalizar o vídeo por aqui Nesse vídeo Estou encerrando Eu vou estar com quase 50 mil reais Não Eu vou estar com 50 mil reais Então é isso Até o próximo vídeo Eu vou tentar conseguir a chave E é isso Até o próximo vídeo É nóis É nóis É nóis Tchau Tchau Tchau